Vem mais pra cá Vem mais pra cá Vem mais pra cá Calma Fala a boca de veludo Pra continuar, eu vou te quebrar Mas credo Mas credo o que? Tá até me tirando, Ananita Ai, 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 eu queria te perguntar alguma coisa Não, né? Não, eu não te perguntei Não precisa ter medo Só o respeito de abaixo UAAAaah É É Isso, leva Porque eu queria te dar medo, Alinha Por que eu quero te parar de fazer? Do que eu quero te falar Um filho comigo depois do Lula Um filho comigo dentro de MJ Para ser feito, vai eu sair Põe o que? Eu quero te dar uma resposta A gente vai ter uma resposta C P G C, you should be turning it up C P T L E C, yeah We hooking back up And when they bang this in the club, baby Transcrição e Legendas por Query